Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de seis mais dois. Então, aqui é só repetir, seis mais seis mais seis e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui, uma, duas, três, aqui na quarta, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, vou puxar aqui uma laçadinha, uma vez, duas, três e quatro. Arremato e arremato, tá? Então, agora é só repetir, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Um, dois, aqui no terceiro, puxo uma laçadinha, uma vez, duas, três e quatro. Arremato e arremato, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E aqui no último ponto, um ponto alto, ok? Então, agora é só repetir essa carreira aqui intercalando, tá? Aqui, três correntinhas, vou virar. Então, dentro do ponto V, eu faço a bolinha aqui, puxando uma, duas, três, quatro laçadinhas. Arremato e arremato, ok? E aqui onde tem a bolinha, eu faço aqui o ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, ok? Então, aqui dentro do ponto B, a bolinha. Uma, duas, três, quatro laçadinhas. Arremato e arremato. E aqui na bolinha, o ponto B, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar. Aqui tem o ponto B, eu vou fazer aqui a bolinha, puxando uma vez, duas, três e quatro. Arremato e arremato. E aqui no último ponto, tem três correntinhas aqui, tá? Então, aqui é o último ponto. Aqui eu faço um ponto alto, tá bom? Então, agora é só voltar a essa carreira aqui, fazendo uma, duas, três correntinhas, viro e repetindo. Onde tem a bolinha, o ponto B. E aqui onde tem o ponto B, faço a bolinha. Puxo uma, duas, três e quatro. Arremato e arremato. Então, é só seguir fazendo essas duas carreiras. Então, olha só. Muito, muito fofinho, né? Esse pontinho. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.